E falando em chuva, um motociclista foi salvo de uma forte enxurrada causada pela tempestade que caiu ontem à tarde aqui em Goiânia. Ele não conseguia sair da correnteza e um grupo de pessoas acabou ajudando, tirando ele ali do perigo. O Douglas Fernandes vai trazer informação pra você. As imagens mostram o desespero da vítima lutando contra a forte enxurrada durante o resgate. O motociclista se desequilibra e quase se afoga, até ser puxado por uma mulher que ajudou no socorro. Seis pessoas participaram dessa ação corajosa durante o temporal de 45 minutos que castigou a cidade. Na hora a gente estava dentro da academia e tinha uma das nossas alunas que estava já do lado de fora, ela estava fazendo uma filmagem aleatória. Quando ela viu que o motoqueiro caiu, ela já saiu correndo. E a gente também, mesmo instintivo, correu atrás pra poder ajudar tanto ela quanto o motoqueiro, né? Que a gente viu que realmente estava muito forte a enxurrada e foi quando tudo aconteceu. Rurik e Edson estavam entre as pessoas que salvaram a vida do motociclista. Eles contam que não pensaram duas vezes para encarar a forte correnteza formada no encontro da Avenida Terceira Radial com a Alameda Botafogo, no setor Pedro Ludovico. Se eu não me engano, eu caí. Quando foi atravessar, que o vídeo não pega a imagem da gravação da pessoal, mas eu caio bem ali. Eu caio, no meio da rua. A sorte que os carros não passaram, não conseguiu. A gente mandou parar os carros e a gente fez o socorro do rapaz. A grande preocupação de quem participou deste resgate era de que a vítima fosse arrastada para uma daquelas bocas de lobo que fica do outro lado da pista. Ou até mesmo para o córrego Botafogo, que recebe uma grande vazão de água da chuva. Agora, quem participou deste ato corajoso nem imaginou que naquele momento estava colocando a própria vida em risco. Na hora a gente não consegue pensar em muita coisa, né? A gente vê a situação do próximo ali, a gente quer ajudar, a gente quer tentar fazer alguma coisa por ele. E assim, a moto realmente, a enxurrada estava muito forte, estava muito pesada a moto, né? E nossa aluna também, graças a Deus, ela conseguiu segurar ele, né? Na hora que ele saiu de perto da moto, que a gente nem conseguiu ver essa hora, ela conseguiu ver, né? A gente mostrou para ela, ela conseguiu resgatar ele de novo, pegar ele de novo, já quase afogando lá do outro lado. E a gente segurando essa moto, então assim, foi bem desesperador na hora, mas graças a Deus deu tudo certo. O resgate durou cerca de 10 minutos. Depois de conseguir salvar a vítima e recolher a moto, todo mundo ficou mais aliviado. O motociclista estava tão atordoado que foi embora, sem agradecer as pessoas que salvaram a vida dele. Eu acho que ele estava fora de si, tadinho. Ele ficou meio sem sentido, porque ele caiu diversas vezes, acordou, não sabia se cuidava da moto, se cuidava de si mesmo e foi embora. Ele simplesmente pegou a motinha dele, saiu me empurrando aqui e foi embora. E aí a gente foi tentar atravessar lá na frente, lá em cima. Quem sabe tem um reencontro depois, né? Vai, quem sabe, né? Para ver se ele agradece, tadinho. Mas foi porque realmente ele deve ter ficado muito nervoso, né? Desesperado pela situação, então a gente entende também, né? O desespero da pessoa. E me dá a Natália Mendonça, a Natália está ao vivo comigo aqui, ela está no exato local. Enquanto a gente estava falando aqui, Natália, olha, em 2018, nesse mesmo local, um outro motociclista, o Rodrigo Teixeira Chaves, na época, com 42 anos, ele foi levado pela enxurrada nesse mesmo local aí da terceira radial, aquela baixada do Jardim Botânico. E a Natália vai trazer mais detalhes. Natália, vendo as imagens desse salvamento aí, dá um desespero só de olhar. Agora imagina para quem estava no cenário, para quem estava naquele local ali da enxurrada, né? Conta para a gente aí. Exatamente, Aloares. Alguns motociclistas e até motoristas, né, que estavam com seus carros, conseguiram ali parar antes, foram mais cautelosos, porque perceberam que logo ali, onde há um cruzamento da terceira radial com a Alameda Botafogo, a água, o volume de água é muito grande e acaba formando ondas, né? Pelas imagens aí, a gente consegue ver que a água vai subindo de uma vez. Já é uma descida. Você imagina um motociclista, um ciclista e até um carro passando aqui. Já é arrastado. Ainda com a água mais alta, perigoso demais. Agora o Douglas Fernandes falou na reportagem aí o tempo todo, dessas pessoas que participaram do resgate desse motociclista. E quem mais se envolveu nessa história toda foi uma mulher que está aqui comigo. É a Regiane, aqui onde a gente está, tem uma academia, ela malha aqui e já adianto, ela só malha. Ela não é crossfiteira, mas tem um detalhe, ela é mãe. E quem é mãe faz umas loucuras dessas, né, Regiane? Como é que foi na hora? Então, eu estava aguardando a chuva parar para mim ir embora, que eu também sou motoqueira. Quando eu vi ele caindo, não pensei duas vezes, corri para tentar ajudar ele. Já tinha muitos homens ali, ou num primeiro momento ninguém? Não tinha ninguém, eu fui a primeira a chegar. Na hora que eu cheguei, ele estava caído, eu falei, solta a moto. Ele falou, não consigo, a perna está em cima. Aí eu tentei tirar ele e erguei a moto. Aí chegou os demais meninos para me ajudar. Aí quando ele levantou, a gente puxou a moto por passeio. Agora a sensação que dá quando a Regiane entra no meio daquele tanto de homem, pega ali a moto no chão, puxa o outro pelo braço, é que você está pegando assim um monte de menino mesmo e falando, gente, vamos embora daqui. Foi essa a sensação? Foi, literalmente foi. Parece uma mãezona, assim. Tem muita força, né, minha irmã? Mostra aí o muque, de onde é que vem tanta força? Musculação. Pouco tempo, inclusive. Pouco, três meses. Menina, três meses que essa mulher está malhando assim direitinho, fazendo tudo certinho, mas é um instinto mesmo de querer ajudar ali, vem força, não sabe-se lá de onde. Isso. A gente nem pensa na hora, só tenta salvar. Vou conversar com uma outra pessoa que está bem para cá um pouquinho, Regiane. O Perilo estava aqui também. Você me disse que estava parado justamente por causa do medo da chuva. Sim, estava parado aqui, né, no próximo imóvel. Quando eu visualizei a situação, aí eu olhei, meu Deus do céu, cinco pessoas. Não estava andando conta, porque a moto já estava deitada. Então, a área de contato estava grande. O tanque, o banco, o baú da moto, como a moto está aqui, agora você depois pode ver. Aí eu falei, gente, eu tenho que ajudar. Cheguei, parei minha motinha amarela, fui correndo. No momento que eu encostei no rapaz de verde, que estava lá segurando a moto, todo mundo firmado na moto, a Regiane de costas. Eu vi ele sendo arrastado, aí eu falei para a Regiane, larga, larga, larga. Aí ela foi a primeira, largou. Aí eu fui apontei para o outro também, larga você também, vai lá. Aí todo mundo foi. Aí eu falei, gente, agora vamos levantar. Porque todo mundo estava na situação, estava muito firme na moto. Aí esqueceram da vida. Esqueceram do motor. Aí na hora que eu cheguei, eu já estava com a visão de fora. Eu falei, se levantar a moto, é menos água batendo. Aí levantando, tudo deu certo. Aí o motociclista chegou aqui agora, vem aqui, meu irmão, para a gente falar com você. Como é que é seu nome? É Paulo Emílio. O Paulo Emílio. Vai ter aí um segundo aniversário na sua vida, né, meu irmão? Reviveu. Foi, porque foi uma situação meio complicada, né? Você trabalha com moto, com entrega, está acostumado com trânsito, com chuva, geralmente você dá uma parada? Não, geralmente isso aí nunca aconteceu comigo. O que foi ontem que você decidiu passar? Eu acho que foi um excesso de confiança, né? Imaginou que pudesse te levar. Não, é porque eu cheguei num local e eu não cheguei a atravessar sem pensar. Seria uma coisa até uma... E até chegou a parar, mas na hora que parou, foi levado. Eu parei e tentei fazer uma manobra que eu passasse sem ter que cair. Mas a manobra deu errado. E acabou que a enxurrada, vamos dizer assim, foi um cálculo mal feito. Porque quando eu vi a enxurrada cair, virar, nesse sentido aqui, ela fazia só uma fileira certinho. E quando eu olhei pro lado do canto da calçada que via até lá embaixo, eu vi que não tinha a enxurrada. Eu pensei assim, não, então eu vou fazer ao contrário, eu vou subir um pouquinho aqui, vou passar pro lado e vou passar por cima ali e vou dar continuidade. Bateu o desespero? Você é pai? Você é casado? Como é que é? Sou, sou casado. Tenho um menino de 12 anos, tenho uma esposa, né? Na hora pensava nele. É, quando a ficha caiu que eu vi que realmente a situação foi difícil, né? Eu liguei pro meu chefe e depois liguei, porque o meu celular acabou aqui, ó. Na ficha cai é que a gente começa a refletir. É, porque eu imaginei assim, a minha esposa sempre falava isso pra mim, a gente faz as coisas pensando que não vai acontecer com a gente, né? Ele vê as pessoas fazerem, já vi colega meu, inclusive não fui só eu que aconteceu o fato de ter caído numa enxurrada, dois colegas meus também caíram. Essa aqui é a sua motinha? É a que foi levada ontem, já recuperou? O que aconteceu com ela? Ela entrou água no motor, parte elétrica, né, tudo mais. Aí o colega meu me socorreu, levamos lá e arrumou e eu trabalhei a noite, normal. Só que o que acontece? Como é uma profissão que é arriscada e eu sou um autônomo, não podia ficar parado, né? De jeito nenhum. Não fica, a gente não pode ficar parado, né? Chega pra cá o Perilo, a Regiane também, meu irmão. Quando você viu esse pessoal todo ali te abraçando, te puxando, a Regiane pegando na sua mão. Quando ela me socorreu ali, foi um alívio, né, que ela segurou em mim ali, porque eu tava, se eu não me engano, eu parei naquela calçada, naquela divisa das pistas lá. Tava sendo levado. Foi aonde que eu segurei, porque a moto caiu em cima da minha perna e eu tentei sair, eu não consegui. Ela segurou na moto, foi você, né, que também. Aí eu cheguei na hora que você foi arrastado. Aí eu falei, vai, eu sento em cima da moto. Eu sentei em cima da moto, foi, vai. Aí ela foi a primeira empurrando igual a filho. Ela foi empurrando você. Esse aqui é muito empolgado. Essa aqui tem um instinto de mãe e esse aqui foi salvo. Só agradecer as pessoas. Só agradecer. É, ué, porque eu acho que foi fundamental, né, porque na verdade ali, a enxurrada, ela é intimidadora, né. As pessoas ficam assim, sem saber o que fazer. Será que eu vou ou não vou? Porque vai ajudar um, acaba indo também junto, né. É igual que você vai, se a pessoa não sabe nadar aí, naquele motivo do impulso de querer ajudar, acaba morrendo também. Ô, Natália. A gente até falou aqui mais cedo que em 2018 um motociclista foi arrastado aqui e acabou morrendo. No seu caso, mais um dia para comemorar. Diga, Aloares. Natália, na imagem, não sei se o Elias enche a tela com o vídeo lá do local, tem um momento que ele tenta voltar, né, ele é empurrado para sair do meio daquele tumulto ali e ele tenta voltar, né, ele cai. Ele estava tonto, zonzo, o que é que a mulher empurrava ele, puxava ele e ele tentava voltar para o local onde ele estava. Ele não estava percebendo, como ele estava de capacete, isso acabou dificultando a visualização dele? Aloares está reforçando aqui o momento do vídeo, depois que a Regiane te puxa, parece que você ainda tenta voltar. Você ficou meio tonta, ou você estava procurando sua moto ali? A hora que eles me socorreram, além dela e eles, chegaram mais três, né, puxaram a moto, só que no momento que ele foi puxar a moto, ele veio ter jogado a moto para a carroçada, ele puxou para a churrada de novo e a moto caiu de novo. E foi onde que caiu tudo minha moto, foi onde que eu perdi tudo. O que é que tinha ali dentro? Tinha as minhas coisas pessoais e uma turbina de um carro, de uma empresa que eu estava levando para arrumar na Avenida de São Paulo. Cara? É, cara e pesada. Foi onde que ela sentiu a dificuldade de levantar a moto, porque a moto minha estava pesada, além da peça pesada, ela encheu de água. E aí, precisou de cinco pessoas para puxar a moto. O Regiane, ele está falando que na hora que deu aquela esfriada no corpo, que chegou em casa, que foi conversar com a esposa, que ele foi pensar, você também, depois que foi contar para o seu marido lá, é que a sua ficha caiu da loucura que você fez? Foi. Meu marido me chamou de doida, falou, como que você entra na água, você não sabe nem nadar. Eu falei assim, não tinha. Não sabe nadar? Não sei. Não sei. Meu Deus, é instinto de mãe mesmo, né, Aloares? Diga. Eu me coloquei no lugar. E se fosse eu? Eu tenho moto. Será que alguém se arriscaria? Então, assim, você não pensa na hora, você só faz. Nos dias de hoje, é mais fácil as pessoas ficarem filmando do que entrar ali para poder socorrer, né, não, Aloares? É, e assim, a gente vê que a pessoa, quando tem empatia, quando pensa no próximo, né, Natália? Ela tem um comportamento realmente como o dessa mulher, dessas pessoas que ajudaram ali, né? Parabéns. Agora chegou a hora dele agradecer, né? Porque ele foi embora sem agradecer. Chegou a hora de agradecer o pessoal aí. Viu, Natália? Obrigado aí. Peça para ele ir lá na academia, agradecer o pessoal, agradecer todo mundo aí, porque eles ajudaram a salvar a vida dele. Obrigado, Natália. Boa tarde para você, viu? Mas realmente é muito perigoso, lembrando que nessa baixada, é aquela baixada da terceira radial, quem sai lá do terminal Isidória, indo para o Jardim Botânico, aquela baixada do Jardim Botânico, né? Nós tivemos em 2018 uma pessoa que foi levada ali pela enxurrada e foi encontrada morta a 300 metros dali. Depois disso, fizeram algumas obras ali, alguma muretinha e tal, mas quando chove, desce muita água, tanto lá da parte alta, lá da quarta radial, desce de todos os cantos aí, é muita água nessa região, inclusive nessa mesma avenida ontem também, um casal de idosos ficou preso em um carro. Os bombeiros tiveram que socorrer esse casal de idosos que estava em um carro, nessa mesma pista aí, nessa mesma avenida, aí próximo, descendo do terminal Isidória para o Jardim Botânico. Tchau. Tchau.